Primeiro campeonato de inverno futsal da cidade de Itueta, Minas Gerais, 2019. Final do campeonato, Ilha e Novel. Badico tá no time da Ilha, mas dessa vez não deu, né Badico? Não deu, Giacimar. Hoje, infelizmente, o jogo não tava pra gente. Tentamos de todas as formas, na raça, na técnica. A bola, quando não parou no goleiro, parou na trave. Foram uma sequência de erros nossa, mas também muitos acertos, mas infelizmente hoje não foi nosso dia e a bola não entrou. Os dois times resplendou, Novel e Ilha. Os dois times resplendou. O time da Novel tá de parabéns. Tiveram menos erros, né, vamos dizer assim. E fizeram os gols que precisavam, saíram na frente do placar. Acabaram abrindo um placar elástico que dificultou pra gente na recuperação. Sagrou-se campeão, quem? Novel. E resplendou nada, mas aqui faturou tudo, né? Graças a Deus, rapaz. Depois de um resultado não tão bom no início do ano, né, mas montamos a equipe de novo e resolvemos participar aqui em Tueta. O Buri nos chamou, né, pra participar e prestigiar o evento deles aqui. E nos sagramos campeão. 7x1. Sete a um. Sete a um. Bom demais, Feliz. Nossa, dá pra lembrar do sete a um do Brasil, da Alemanha contra o Brasil, né? Bom, é o seguinte, resplendou tá de parabéns, né, mais uma vez aí. Duas equipes de resplendou. Duas equipes de resplendou. Cada uma passou com a melhor campanha na sua chave. Semifinal também firmaram-se os melhores. E no final, em Tueta, uma final com o time de resplendou. Bora pro próximo campeonato. Se Deus quiser. Valeu, Novel, parabéns. Obrigado a vocês, senhor. Obrigado. Buri, super feliz. Uma final pra lá de especial. Uma final com o time de resplendou. Foi. Mas um jogão de bola merecedor aí de uma grande final. Com certeza, assim, a gente quer só agradecer a presença dos meninos, amigos nossos aqui de resplendou, que prontamente eu chamei, convidei o Gilberto, convidei o Álvaro, na hora eles prontificaram de estar com a gente aqui. O Álvaro, assim, desde o início, teve uma ideia, né, em cima, o Burivão, a gente tá organizando aqui em resplendou, tenta fazer lá o concurso da edição de suporte pra tá ajudar. Então, sempre incentivou. Então, agradecer ele com incentivo, com a presença e parabenizar os dois que chegaram nas finais aí. Infelizmente, não teve ninguém da casa, mas foi vários jogos muito interessantes. Então, muito obrigado a todos que compareceram, que estevam com a gente, de coração. E Deus abençoa que o ano que vem tem mais. Bora pro próximo. Bora pro próximo. Muito obrigado. Bora pro próximo. Valeu. Leste FM no primeiro campeonato futsal de inverno da cidade de Tueta 2019. Leste FM no primeiro campeonato futsal de inverno da cidade de Tueta 2019.